Fala aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais um Diário de Trade. Hoje dia 30, galera chegando aí, basicamente dia 1º é na sexta, no dia do Per Row, né? Sexta-feira, dia 1º, dia de Per Row. Vamos ver como é que vai se comportar o mercado. Gráfico de 5 minutos do índice na tela. E galera, conforme vem ocorrendo aí nos últimos pregões, até está virando algo rotineiro, tá? Infelizmente, tá pessoal? Infelizmente está virando algo rotineiro porque o mercado está entregando bons movimentos na parte da tarde. De preferência no final do dia, né? E muitas vezes a gente já estourou nosso limite, nossa paciência no começo do pregão, né? E hoje não foi diferente, tá galera? Hoje o mercado até deu um trabalhinho no começo do dia, por quê? Porque ele tentou romper uma máxima... Ó, vou até comentar aqui a situação. Primeiro a gente tem que começar com a lógica da abertura. Onde o mercado abriu? Testando retração de fio. Retração de qual movimento? Desse daqui, ó. Ah, bom, não tinha uma retração. Eu já expliquei para a galera da sala ao vivo a lógica do movimento, tá? A retração que eu estou trabalhando é referente a esta pernada aqui, ó. Ok? Referente a esta pernada. Aí o mercado vai abrir, corrigindo, vai testar e aí vai entrar a pressão de compra. Só que se vocês pararem para observar este movimento aqui, ó. Só uma sequência de candles que vai até às 10 da manhã de forma reta, né? São vários candles aí trabalhando no campo positivo e rompendo a máxima de forma enxicada. Eu confesso para vocês, galera. Eu confesso para vocês que o mercado... Até pensei que ele fosse fazer um pullback na abertura aqui, ó. E pegar a velocidade, tá? Só que, cara, infelizmente, por mais que você acredite nessa possibilidade, o índice é um ativo sem vergonha para confirmar esses padrões, né? Inclusive, eu filtrei pelos dois minutos uma compra e acabei vazando, né? Acabei vazando na compra porque não respeitou, tá? Não respeitou. Estava com o ambiente dos tempos gráficos bastante alinhado na ponta da compra, depois virou, obviamente, que depois de uma pernada de baixa desce, o cenário todo se reverte. E aí, entra muito na questão da galera com essa conversa de smart money, né, pessoal? Pelo amor de Deus, galera. O que a gente tem aqui é o mercado falhando o topo, cara. Veio pegar liquidez, né? Topo. Pegou liquidez, frustrou o rompimento do topo e entrou a pressão dos vendidos, correto? Basicamente, podendo me considerar uma falha de topo. Só que daí, né, o pessoal vem com a conversa. Não porque o smart money... Porque, cara, eu, assim... Tinha o topo do dia de ontem, tá? Tinha o outro topo do mesmo pregão, né? E a máxima estava formada. O mercado poderia romper, fazer pro back e ir embora, né? Aí, assim... Quando vem uma defesa vendedora e os caras devolvem vez, isso aqui já vem acontecendo há anos, cara. Não é uma... Né? Uma nomenclatura nova aí pra... Falar do price action que os caras já ficam tudo doidos, né, galera? Então, assim... Quando o mercado tá correndo, tá funcionando, é uma coisa, cara. Né? Com o gráfico correndo, o mercado andando assim, a história é outra. Né? Eu quero ver se você vai ter garantias de confirmar que vai ser uma falha de topo aqui. A gente não sabe. A gente não sabe se o mercado vai voltar em V, tá? Depois que o mercado consegue falhar a movimentação dele, né? Aí você consegue enxergar... O processo corretivo aí na ponta vendedora, né? Correto? E olha só o que vai acontecer, pessoal. Deixa eu só... Opa, peraí. Deixa eu só marcar essa região, que é a região da parte da tarde, tá? Deixa eu apagar esse fio também. Vamos limpar essa tela aqui pra entender melhor o cenário. Então, o que que acontece? O mercado lá entregou. Aí aqui, se a gente pegar essa região de briga... Ó, depois que o mercado entregou esse movimento de baixa, até o final dela, são três horas e meia de lateralidade. Tá? Então, assim... Puleiragem, né, pessoal? Ficou lateralizando, descansando, pra quê? Pro mercado, né? Pro mercado em si, entregar o que a gente chama de movimento medido, tá? Como se fosse uma perna 1, como se fosse uma perna 2, como se fosse uma perna 3, pra baixo. Correto? E assim, ele entregou, né? Se a gente for falar de movimentação... Deixa eu colocar a VWAP aqui. Ó, se a gente for falar de movimentação, esse candle aqui... Obviamente que vocês poderiam filtrar ele pra um tempo gráfico menor. Ele foi um dos melhores gatilhos do dia, entregando o melhor movimento, né? Às 3 da tarde. Tá? Eu poderia citar aqui, ó, por exemplo... Ah, aqui teve um gatilho, né, que o mercado rejeitou. Aqui teve outro gatilho. Teve uma correçãozinha com o candle aqui, que a gente pode considerar um inside candle, né? Outra combinação de padrão aqui. Só que, cara, uma média de 200 subindo é uma média de 20 subindo nos 60 minutos. Então, gera um impasse, né? Bem ou mal, gera aquele impasse, gera aquela sensação de incerteza, que é que o mercado passa fácil. A gente sabe. Tanto que ele bregou, brigou, porque essa movimentação dele de toda primeira hora, galera... Foi ele patinando em cima da média de 20 subindo nos 60 minutos, né? Só que daí, se você alinhava todo o cenário, ele tava com cenário vendedor pro dia. Virou, inverteu, a gente tem uma volta em V, ó. Quando tem isso aqui, ó, é muito difícil os caras conseguirem agredir na ponta compradora. E aí? E aí? Você tem que vender e tem que ter a paciência de esperar, né? O problema é esse, pessoal. O problema é esse. Eu sei que muitas vezes a tarde tem uma movimentação boa, mas dentro do dia vai dar pra pegar, galera. Então, se você... Por isso que eu falo, cara. Por isso que eu falo. Às vezes as pessoas teimam em dizer assim, pô, você não pode ter meta. Você tem que pegar o que o mercado tem pra oferecer. Ó. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que meta não precisa ser um preço específico. Meta pode ser proximidades. Tanto pra mais, quanto pra menos. Porque vai criar um hábito na tua mente. Isso aqui é o principal desafio, galera. Eu tô vendo muita gente com dificuldade de operar mercado futuro por teimosia. O que eu tô falando, cara? Tô falando, né? Eu quero comparar o gerenciamento dele com o meu, com o fulano, com o ciclano. Cada um tem o seu capital. Cada um tem o seu gerenciamento. Pessoal que tá começando agora, se vocês não colocarem a cabeça no lugar e não entenderem que isso aqui não é um jogo, vai quebrar, meu amigo. Vai quebrar e vai ficar reclamando. Vai ficar reclamando de mentor. Vai ficar reclamando do método operacional. Vai ficar pulando de galho em galho. Vai ficar trocando estratégia a cada mês. O foco principal é você aprender a ler o mercado, cara. Com o mercado correndo, é muito difícil. Eu sei que é fácil falar. Tô falando aqui com o gráfico parado. Beleza. Gráfico parado. Não tem como eu fazer um fechamento de mercado com o gráfico aberto. Mas, assim, eu falo isso pra galera em questão, né? Que recebo muita gente aí emocionada. Que acaba perdendo o senso, né? Consciência de que o negócio não é fácil, não. Então, ó. Pra vocês perceberem, gerou boa venda na parte final. Tá? E encerrou aí no gráfico horário. Olha como é que tava numa hora, ó. Ó. Isso aqui foi ele trabalhando o dia inteiro, ó. Isso aqui abriu aqui, né? Isso aqui foi o mercado, ó. Ok? Dólar. Ah, o dólar fez isso, é? Nem tinha visto mais o gráfico do dólar. Eu fiquei posicionado na venda no índice, na reta final. Mas, cara, olha a puxada. Cara, é isso que eu não entendo, tá, galera? Os caras têm feito bastante essa movimentação do dólar. Não sei se vocês perceberam já. Nos últimos... Cara, bastante tempo já, viu? Eles têm feito o quê? Essas voltam em V. Direto. Direto, pessoal. Abra o pregão. Tenta um movimento altista, ameaça, que vão fazer aquela recuperação. Porrada pra baixo. E depois morre. Hoje, né? Por incrível que pareça, armaram um pivô de alta na reta final e pagaram bem. Ou seja, foi um pregão até... Que oscilou bastante. Só que assim... É fácil eu falar, pessoal. Ah, bom. Foi um pregão fácil, cara. Eu não abri posição no dólar. Mas com o pessoal da sala, a gente comentou, ó. O mercado tá rejeitando bem aqui nesse fundo. Tá? Tem muita rejeição nessa região de fundo. E aqui a gente vai ter a primeira oportunidade de gatilho, ó. Ok? A primeira oportunidade de gatilho. Tá? Entrada de pressão de compra. A segunda oportunidade de gatilho, ela vai se dar aqui, ó. Por quê? Se a gente levar em consideração que o mercado tá testando o topo anterior. Teste em topo anterior. Retração de FIBO. Aqui seria uma retração de 50%. Mais média de 20%. Ou seja, juntou três confluências aí. Então, quando tem três confluências favoráveis, a gente tem três confluências que estão mais aptas na compra do que na venda. Né? E, às vezes, deixa passar, né, pessoal? Às vezes, deixa passar. A última coisa que eu tô preocupado ultimamente é ficar traçando o alvo de FIBO, tá, galera? Não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma boa diminuída nessas questões de alvo de FIBO, cara. Por quê? Porque tá mais atrapalhando do que ajudando ultimamente. Né? Porque, assim, se você pega um movimento, pegou um movimento, tem uma média de 200 caindo aqui, ou tem um FIBO macro, que nem tem aqui, assim, ó. Pô, aqui já, obviamente, é que aqui nessa região era um bom ponto de saída, né? Difícil conduzir. Mas se eu quiser projetar um FIBO NAC aqui, ó, o segundo alvo de FIBO estaria aqui. O problema é que você vai projetando o FIBO NAC e aí você quer segurar um movimento que é bem perigoso, que ela é, ah, vou levar até o último alvo. E aí o cara acaba deixando voltar uma barra dessas aqui, ó. Né? E tem aquela velha historinha, galera, ó. Aquela velha historinha, não. Aquela velha análise, né? Testou a média de 20. E você vê que não tá dando sequência e perdeu mínima, é pivô de baixo. Pivô não, né? Aqui é um pivôzinho com um candle positivo, mas é uma inflexãozinha, ó. Eu sempre falo pra galera, ó, galera, testou a 20, frustrou, vai perder fundo, pode abrir venda que é inflexão, ó. E aí jogaram pra baixo. Né? E o que que fica na questão depois? Fez esse padrão, galera esperando por rompimento, vai tá barra de força e os cara e os cara pro seu cenário, né? Estopa, ameaça voltar de novo, estopa de novo quem vendeu. Né? Então, assim, oscilou pra caramba, tá? Oscilou pra caramba. De fato, galera, como eu falei pra vocês, pegando esse movimento comprado aqui, tá bom demais, né? Eu sei que se o cara pega um movimento bom aqui, ele já quer virar a mão aqui em cima e sair vendendo, né? Pra pegar o movimento todo. Mas se vocês perceberem, qual foi o movimento mais direcional? Quando ocorreu? Aqui, ó. Não foi? Sim ou não? Olha a linha meia das médias. Olha da onde o preço tá saindo. saindo de um toco anterior. Só que fazer isso aqui à tarde é covardia, né, cara? Cinco horas da tarde? Ah, trader full time tem que ficar o dia inteiro. Cara, eu sou trader full time, né, galera? Mas cansa, né? Cansa, né, pessoal? Quem é só pera no mercado aí ou tem outra profissão, aí é outra história, né? Porque o cara deixa o notebook do lado trabalhando lá, pega o celular ali e tudo mais. Mas pra quem é trader mesmo que nem eu, tô aqui, pô, dentro de nove da manhã, pô, dá uma hora da tarde, meu amigo. Você já tá, ó, tempo. Se voltar de tarde é outra história, né? O problema é que a gente fica tão cansado que você não quer nem voltar pro segundo tempo. mercado americano, galera. O mercado americano hoje, ó, só pra vocês terem uma ideia, ele tinha entregado muito ontem, né? O NASA que entregou uma puta de uma barra no pregão de ontem, ó. E aí, hoje até é esperado que seria parado, mas deu um trabalhinho no começo do dia, velho, que ele me estopou na compra. Ele me estopou na compra. Aqui, ó, tão vendo esse candle aqui? Esse candle aqui, ele tava, ó, 10h30, foi o da abertura, ó. Esse candle aqui me chamou pra compra antecipando. Porque tá muito alinhado. Falei, cara, ele vai acelerar. Só que ele virou, ó. Tão vendo o que aconteceu? A briga que aconteceu aqui, ó. Esses primeiros 10 minutos de abertura, cara, é onde as ações grandes tão batendo cabeça e fica nisso, ó. E aí, eu perdi, Vral, perdi o ponto de entrada. Ele me estopou, né? Eu não lembro se ele pegou duas vezes, não, eu abortei. Mas ele foi embora. Né? Aí, se eu, por alvo de fibo, se você quer trabalhar com fibo, o que você ia fazer? Ele pegar esse fundo e jogar pra esse torno. O mercado tá rompendo, vai arrastando, ó. Primeiro alvo. Segundo alvo, ele chegou cravando. E aí, veio o quê? Barra de força negativa seguido de outra barra de força negativa. Devolveram tudo em questão de 15, 10 minutos, cara. Você vê que é tanto dinheiro na mesa, tanta volatilidade, que aí, né, os caras devolveram o cenário. Aí, eu peguei e compro aqui, ó. Tá? Porque é a região de interesse, né, galera? Voltaram com a região de suporte que os comprados defenderam. E no dia, daí a gente pegou compra, saí aqui na retração, e aqui eu comprei de novo, tá? Eu comprei de novo nesse martelo aí. Levei o máximo que deu, depois ele voltou, tá? Aí, aqui ele fez um movimento bacana, ó. Vocês não conseguem, ó, se eu jogar aqui pra vocês, ó, vou marcar aqui, tá? Ó, primeiro teste, uma retração. Retração que eu tô me referindo é essa daqui, do dia, ó. Presta atenção, vou pegar esse topo, vou jogar pra esse fundo. Aí eu tenho uma retração de 50%, correto? Beleza. Se eu jogo num 2 minutos, eu tenho uma média de 200, concordo que fica mais claro vocês enxergarem esse fundinho duplo em meio de movimento, não tô falando de fundo duplo em fundo ou suporte, tô falando em meio de movimento, é um duplo teste, é uma dupla rejeição. E olha esse kendouzinho aqui. Que defesa bonita, né? Olha o seguinte. E paga, galera. Uma compra, ó. Opa, foi, perdão. Uma compra aqui, um stop na mínima, com o alvo no topo, foram 45 pontos, cara. Paga, tá? E depois a gente viu que ele voltou lá praquele topo e não aconteceu mais nada. Né? Não aconteceu mais nada. Eu acho que amanhã tende a ser um pregão ruim, viu? Creio que tende a ser um pregão ruim devido, talvez, os caras fiquem na expectativa, os players, né? Último pregão do mês. Os caras querem montar a posição. Com o próximo pregão de abertura sendo dia 1º com pergol, pode ser que amanhã a gente tenha um pregão bem embaraçoso, tanto lá fora quanto aqui. Correto? Mas é isso, galera. Eu não sei quantos minutos deu de fechamento de mercado aí, de diário de trade pra vocês. Beleza? Vamos que vamos. quem puder aí curtir pelo menos ou compartilhar o vídeo, nunca peço, né? Mas só pra gente aumentar a visualização que tá muito baixa aí pra YouTube, tá? E olha que o vídeo por enquanto é gratuito, tá, galera? Então vão aproveitando aí pra estudar bastante, fechou? Tchau.